Item 17, processo 48.500, 47.08.2013.58 Recurso administrativo interposto pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia Elétrica, S.A., em face do despacho 3.652 de 2013, emitido pela S.F.E., que trata da aplicação da parcela variável por indisponibilidade decorrente da ruptura de cabos nas linhas de transmissão Brasnorte-Jubá-C1 e C2 e Brasnorte-Juína-C1 e C2. Diretor-relator, doutor Reis Barros. Em 8 de outubro de 2008, por meio do decreto sem número, foi otorgada à Empresa Brasileira de Transmissão de Energia Elétrica, EBTE, a concessão para exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica relativa às linhas de transmissão Juba e Juína. Tais concessões são reguladas pelo contrato de concessão número 011, barra 2008, assinado em 16 de outubro de 2008. Em 22 de maio de 2012, por meio do despacho número 1770, barra 2012, a ANEL reconheceu as datas de entrada em operação comercial da LT Juba, dia 20 de dezembro de 2010, e a LT Juína, dia 11 de julho de 2011. No período de 31 de julho a 19 de outubro de 2012, houve sete eventos de queda de cabos envolvendo as LTs de Brasnorte, Juba, circuito 1 e circuito 2, e Juína, circuito 1 e circuito 2. Em 18 de março, em resposta à consulta formulada pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, Através da Carta 302, barra 400, barra 2012, de 11 de dezembro de 2012, a SFE, através do ofício 127, barra 2013, informou que aquele operador deveria proceder à apuração da parcela variável por disponibilidade PVI relativa ao desligamento da RFIDLT. Em 28 de março de 2013, a EBTE, através da Carta 100 Número, apresentou recurso administrativo em que requeriu a reconsideração da decisão contida no ofício 127, barra 2013, SFE. Em 10 de abril de 2013, a EBTE, através da correspondência 046, barra 2013, requeriu a concessão de efeito suspensivo da aplicação do PVI relativa ao desligamento das LTs Brás Norte-Juba-Circuito 1 e Circuito 2 e Brás Norte-Juína-Circuito 1 e Circuito 2. Em 19 de abril de 2013, a EBTE, através da Carta 050-2013, requeriu ao ONS a suspensão da aplicação da PVI até que houvesse análise e deliberação da ANEL sobre o assunto. Em 29 de abril de 2013, o ONS, através da Carta 049, barra 400, barra 2013, informou que suspendeu em caráter excepcional a cobrança da PVI até a manifestação da ANEL. Em 23 de outubro de 2013, a SFE emitiu nota técnica 0216, barra 2013, em que apresentou posicionamento em relação ao pleito da EBTE. Em 29 de outubro de 2013, por meio do despacho SFE 3652, barra 2013, a superintendência decidiu que a exocorrência em questão deve ser considerada para apuração da PVI. Em 8 de novembro de 2013, a EBTE, através de Carta sem Número, apresentou novo recurso administrativo em que requereu a reconsideração da decisão da SFE e, em caso de indeferimento do pleito, que o recurso seja analisado pela diretoria. Em 26 de outubro de 2013, a SFE, em análise de pedido de reconsideração, manteve seu posicionamento e encomeou o processo para a liberação da diretoria. Em 15 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 20 de janeiro de 2014, minha assessoria, através do Memorando 19, 20 de janeiro de 2014, solicitou análise da Procuradoria em relação às alegações apresentadas pela transmissora, o que foi respondido por meio do parceria número 118, barra 2014. Em 29 de janeiro de 2014, recebi o agente que apresentou as análises das causas que provocaram as quedas dos cabos, bem como as medidas corretivas para a solução do problema. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parceria 118 de 2014. E aqui, essencialmente, a discussão diz respeito à ocorrência ou não da previsão no artigo 18 da Resolução 270, que, a rigor, é uma excludente da aplicação da parcela variável da PVI em relação a um desligamento. No caso aqui, primeiro, a Procuradoria constatou que houve uma irregularidade de procedimento por parte do INS, porque, de acordo com o artigo 18, o agente submete o seu requerimento ao INS para fins de avaliação, perícia e aprovação, e o INS teria que se examinar e se manifestar em relação a isso. Na verdade, não foi o que ocorreu, o INS não fez análise e simplesmente submeteu o pleito a conhecimento da ANEL. Embora a gente perceba que é uma irregularidade, um descumprimento por parte do INS do procedimento, nossa avaliação é que não houve prejuízo e a matéria está em condição de ser deliberada pela ANEL. No mérito, são duas questões que precisam ser diferenciadas. Uma é a questão jurídica, que é em relação ao cumprimento ou não do dispositivo do artigo 18 da Resolução 270. A Resolução 270 trata dos descontos da PVI em geral, e no seu parágrafo 1º, inciso 1º, diz que não vai ser considerado um desligamento para efeitos de PVI quando ele for qualificado como caso fortuito ou força maior, decorrente de falha por eventos que extrapolem as especificações do projeto e da fabricação, bem como os procedimentos de montagem, construção, comissionamento, operação e manutenção. E também diz a norma que isso deve ser comprovado por parte do agente. O agente, de fato, apresentou alguns estudos, incluindo o estudo pelo Departamento de Especialistas da Universidade de Brasília, e esse estudo da UNB indica que esse desligamento não foi provocado por falha no projeto ou na construção da usina, isentando, portanto, a atuação do agente. A análise da SFE, por outro lado, ela se mostrou inconclusiva e não foi contundente para afastar a manifestação dos especialistas citados aqui pelo agente. Então, do ponto de vista jurídico, pode-se entender que a empresa cumpriu o seu mistério de fazer uma comprovação da alegação que ela fez. Agora, encerrada a questão jurídica, tem uma questão técnica, que aí refoge a competência da Procuradoria, que é fazer uma análise de juízo de valor, que é próprio da diretoria, de comparação entre o que tem indicado nesses documentos, nesses relatórios técnicos apontados pela concessionária, e a manifestação feita pela SFE e, dando prevalência a um ou outro, acatar o pedido do agente ou indeferir o seu pedido. Mas a Procuradoria entende que está atendido o disposto no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1º, restando à diretoria fazer uma avaliação técnica do conteúdo dos laudos e dos relatórios técnicos apresentados pelo agente. Trata-se de recursos administrativos interpostos pela EBTE, quanto o despacho da SFE, que determinou a apuração da parcela variável de disponibilidade PVI, em decorrência de desligamentos ocorridos em linha de transmissão operadas pela interessada, tendo sido afastado do enquadramento do ocorrido no item I, do item I, do artigo 1º da Resolução Normativa 270, parágrafo 2007. A concessionária submeteu um requerimento ao INS para que o período correspondente a desligamentos decorrente do caso fortuito ou força maior não fossem computados para efeito de aplicação da PVI. Tal requerimento foi acompanhado de um relatório técnico, 001, parágrafo 2012, para fins de avaliação, eventual perícia técnica e aprovação pelo INS. Entretanto, o INS, sem elaborar análise meritória acerca de tal requerimento, o submeteu ao conhecimento da ANEL por meio da carta ONS 302-400-2012, de 11 de dezembro de 2012. A SFE respondeu ao INS por meio do ofício nº 127-2013. Segundo a PGE, o recurso administrativo em casos como o presente só teria um cabimento em caso de discordância da transmissora em relação à classificação atribuída pelo INS aos eventos verificados na rede, conforme o expressamento consignado no item 7.7 do submódulo 15.6, autorizados em caráter definitivo pela resolução normativa 372-28 de julho de 2009. Entretanto, apesar de o INS não ter se manifestado tecnicamente acerca do requerimento, a Procuradoria verificou que não houve prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa. Tanto é verdade que a concessionária recorreu, produziu uma minuciosa peça recursal, no qual apresenta suas razões e justificativa para o desligamento. A controvérsia consiste na ocorrência ou não de força maior e ou barra ou casos fortuitos, conforme sustentado nas razões recursais. A concessionária afirma em seu recurso que as quedas de cabos ocorridas foram totalmente atípicas, nunca antes vivenciadas no setor elétrico brasileiro, principalmente por se tratarem de linha de transmissão que entraram em operação comercial há menos de dois anos. Nesse sentido, sustenta que os desligamentos ocorridos decorreram de falhas originadas por eventos que extrapolaram as especificações do projeto e da fabricação dos materiais e equipamentos utilizados. Tal sustentação está amparada nas conclusões contidas no relatório técnico elaborado por especialistas da Universidade de Brasília, que foi juntado aos aulos. A SFE, através da nota técnica 02116 de 2013, contudo, entendeu que os relatórios técnicos produzidos pela concessionária recorrente não teriam conclusões contundentes, o suficiente para caracterizar o caso fortuito e ou força maior que na hipótese em julgamento. Segundo a análise feita pela SFE, da leitura dos relatórios juntados aos autos pela concessionária, não seria possível vislumbrar se há ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão quando há ocorrência de queda de cabos envolvendo a gente de transmissão e discussão. A rigor, conforme já foi dito, de acordo com o parágrafo primeiro do citado artigo, a resolução 270, 2007, a eventual alegação de caso fortuito ou força maior por parte da concessionária deve ser comprovada mediante a apresentação de um relatório técnico capaz de demonstrar que o desligamento foi originado por um evento que não lhe pode ser imputável. No caso concreto, a PGE observou que, a despeito da opinião em sentido contrário do manifestado pela SFE, através da nota técnica 216-2013, o relatório técnico produzido por especialista da UNB afirmou que a falha prematura por fadiga no cabo da linha de transmissão das concessionárias não foi provocada por erro de projeto ou de construção da linha nos seguintes termos. A falha prematura por fadiga do cabo CAL 900 MCM das LTs Bras Norte, Juba Circuito 1 e Circuito 2 e Bras Norte, Juína Circuito 1 e 2 não foi provocada por erro de projeto ou de construção da linha associada à negligência ou imperícia, mas aparentemente por uma infeliz e imprevisível conjunção de três fatores, sendo um deles não de domínio público e os demais não impedidos por normas ou literatura técnica quais sejam. A montagem dos cabos em cheio de vertical com os espaçadores, com as características AGSP 2452-841 não há restrições em norma ou na literatura técnica contra esse tipo de montagem e há outras linhas operando normalmente com essa configuração. O uso de um cabo reconhecidamente com ótima resistência estática, mas com durabilidade contra a fadiga muito baixa e desconhecida, não disponível na literatura técnica. E a existência de ventos laminares contínuos que excitam o cabo em amplitudes de deformação relativamente baixas, mas por um número elevadíssimo de ciclos. Dessa forma, em princípio, e salvo menor juízo, quanto aos aspectos técnicos da engenharia que envolvem a discussão em pauta, a PGE concluiu que a concessionária conseguiu produzir uma prova a seu favor no sentido de que, a causa do desligamento da linha de transmissão, não pode ser atribuída a falhas ou especificações de projetos de fabricação, bem como dos procedimentos de montagem, construção, comissionamento de operação e manutenção. Assim sendo, no caso em pauta, como não existe maiores informações por parte do INS, uma vez que tal entidade não observou o procedimento previsto no artigo 18 da resolução 270-2007, a nota técnica produzida pela SFE também não conseguiu afastar de forma categórica a conclusão do laudo. Além disso, também não ficou claro, a partir da análise da SFE, se haveria ou não um modo pelo qual a concessionária poderia ter evitado os incidentes. Assim sendo, no caso de discussão, não restou demonstrado que a concessionária poderia ter sido precavida de tais incidentes se tivesse agido de outra maneira ou se tivesse feito alterações pontuais em seu projeto de engenharia. Transcrevo a seguir o trecho do estudo do Grupo de Mecânica de Materiais da Universidade de Brasília, documentos analisados, estudo mecânico do condutor de para-raio e o diagnóstico. O diagnóstico, a linha projetada para trabalhar com carga máxima na condição de trabalho de maduração EDS 20% da carga de ruptura, linha projetada com amortocedores VSD 4050 espaçadores rígidos AXD da PLP, os dispositivos propostos para amortizar as vibrações eólicas foram testados pela PLP quanto a sua eficiência e durabilidade por meio de ensaio e, à conclusão, o projeto atende plenamente a norma MNBR 5422 e ao edital da ANEL quanto ao projeto Afadiga. Além disso, usou ferragem reconhecidamente mais eficiente com relação à proteção da linha contra a vibração eólica e contra a fadiga. Concordo com as conclusões da PGE ao avaliar os resultados dos estudos realizados pela empresa, observa que a solução de engenharia executada seguiu o estado da arte tanto em relação aos materiais utilizados quanto em relação aos projetos de linha de transmissão. A ruptura dos cabos não se deveu à falha de projeto nem de manutenção, o que permite classificá-la como uma ocorrência de fato imprevisível ou de difícil previsão por parte da transmissora. Diante do exposto e com base no que consta no processo número 41.500.047.08 voto por conhecer e no mérito da provimento a recurso administrativo interposto pela EBTE contra o despacho SFE número 3.652 barra 2013 que trata da aplicação da parcela variável com disponibilidade decorrente da rotura dos cabos na linha de transmissão Bras Norte-Juba-Circuito 1 e Cicuito 2 e Bras Norte-Juba-Circuito 1 e Cicuito 2 no sentido de recogar o referente do despacho é o voto. Em discussão, Paulo Reve eu queria fazer uma pergunta aqui, doutor eu não consegui pelo voto identificar ela rompeu aonde o cabo? Rompeu na junção do espaçador no amorcedor em que... Olha, esse caso com toda a minha experiência de manutenção de mais de 30 anos eu nunca vi uma situação dessa ele colocou um espaçador no sentido vertical o cabo no sentido vertical e rompeu nesses pontos aqui quer dizer você tem uma fadiga precoce porque o o efeito de rompimento de cabo se dá basicamente nos pontos de suspensão e com uma linha de... acima de 10 anos de operação porque você tem um efeito de vibração nesse caso com 2 anos num ponto onde você não tinha uma fixação rígida porque inclusive você tem o espaçador com o material pré-formado quer dizer é um caso excepcional é tanto que os especialistas da UNB estão tratando esse tema eu diria que isso é um tema inusitado por isso que nós entendemos que não houve por parte do agente nenhuma eu diria assim falha do ponto de vista de projeto e nem do ponto de vista de manutenção até que com 2 anos falinha no recado uma intervenção eu pergunto porque é o seguinte nós tivemos um apagão de 2002 janeiro de 2002 que foi provocado numa linha da usina de água vermelha para a daquada qual eu fiz a inspeção lá aconteceu exatamente num separador e se deu por conclusão que estava com afrouxamento e o afrouxamento fez com que ela ficasse trabalhando por vibração e foi comendo foi comendo o cabo por isso que eu perguntei ao local que eu acredito que pode ser alguma coisa parecida com isso ela não estava bem apertado e isso daí faz com que tenha uma vibração excessiva e faz com que vá comendo o cabo e aí dá um escoamento no cabo no final é por isso que eu estou perguntando eu não sei se analisaram sobre esse prismo não sei eu não conheço o assunto por isso que eu estou perguntando veja só pela apresentação que foi feita pelos especialistas da UNB primeiro o fenômeno é um fenômeno diferente não é um fenômeno de fixação é um fenômeno onde você tem uma fricção entre os fios e o próprio cabo e depois como ele é fixado com o pré-formado consequentemente essa fixação elimina essa possibilidade de você folgar o espaçador é bem diferente pois é aí a conclusão que se chega é que não dá para atribuir a responsabilidade a distribuidora não seria o caso de aplicar parcela variável mas também não se dá para concluir o contrário que ela não tem responsabilidade no processo por isso que o Jorosa falou parece que não é o caso mas é claro que pode ter havido qualquer falha em termos de manutenção qualquer coisa que possa aí para aplicar a parcela variável ela precisa demonstrar que está isenta de culpa ou basta ela de alguma maneira comprovar que isso não era previsível vamos assim chamar ela conseguiu pelo menos na minha concepção comprovar que não era previsível porque nós poderíamos ter por exemplo uma falha de projeto nós poderíamos ter utilizado material inadequado e até porque casos de vibração com característica semelhante ele só dá depois de um certo tempo de operação quer dizer o fato de ser dois anos isso é uma matéria de estudo quer dizer eu acho que é um caso típico que deve ser estudado aí pelos especialistas para verificar se esse fenômeno como aconteceu se ele tem condição de repetir quer dizer não existe pelo menos no estado da arte atual conhecimento específico que pudesse imputar uma falha de projeto ou uma falha de manutenção né então por conta disso eu fiquei convencido com a apresentação dos especialistas do NB que vieram aqui com a gente de que é um caso eu diria assim inusitado no setor tanto que eu registrei esse ineditismo e que deve ser investigado através de P&D e de outros assuntos viu naquele caso voltando lá ao caso que eu mencionei em 2002 concomitante com a análise e a fiscalização que nós fizemos nós emitimos um ofício a empresa que no caso naquele caso específico foi a CETEP que ela fizesse uma inspeção nas linhas de 440 que lá era 440 no caso para verificar se não tinha outro tipo de um princípio de falhas nos espaçadores e foi encontrado 187 casos com o princípio de já tentos rompidos eu não sei se a SFE nesse caso específico determinou alguma coisa extra para que a para que a IBTE fizesse que eu acho que seria importante porque daqui a pouco vai ter um outro cabo se ele tiver algum problema vai ter um outro cabo rompido sobre o mesmo o mesmo o mesmo prisma aí é uma preocupação eu não eu não conheço o relatório porque é uma linha comprida é numa região é numa região eu conheço a região é uma região bastante isolada porque ela vai Bras Norte é no norte do Mato Grosso Juína lá em cima então bem à esquerda quase subindo para o sentido Rondônia então é uma região bastante bastante erma aí com matas não é fácil o acesso para essa região veja só eu não não registrei no relatório mas as medidas que foram adotadas pelo agente no curto prazo retirada de todos os passadores verticais priorizando as regiões críticas porque isso você tem que ter não só uma a condição do isolador do espaçador vertical mas o terreno tem que ser um terreno plano e você tem que ter uma determinada velocidade de vento porque a vibração ela se dá quando você tem a velocidade baixa na ordem de 2 metros por segundo e consequentemente você proporciona as condições de vibração então essa foi a primeira providência não só em terreno plano mas também a travessia de rio etc marcar os locais sobre os cabos onde os passadores estavam instalados para posterior inspeção quer dizer o projeto está sendo acompanhado inspecionar visualmente todos os cabos da região onde está os passadores e reparar com emendas pré-formadas a todos os locais se por acaso foi identificado ou rompido quer dizer evitar uma possível ocorrência novas ocorrências verificar a possibilidade de utilizar técnicas disponíveis no mercado para detectar para mostrar os possíveis comportamentos dos cabos dos pontos considerados críticos isso no curto prazo no médio prazo reparar com emendas pré-formadas locais onde houver um ou mais fios rompidos instalar vibrógrafo próximo ou sob as garras de campo porque é o seguinte para você fazer o projeto você instala o vibrógrafo e determina a quantidade de espaçador e a quantidade de amorcedor nesse caso como foi um caso novo para você possa acompanhar isso tem que estar permanentemente acompanhando a médio prazo levantar a curva de fadiga do cabo avaliar a necessidade de continuar a utilização de técnicas para detecção evitar o uso de cabo e no longo prazo desenvolver projeto de P&D nas áreas de fadiga de cabo condutor de energia dinâmica vibratória novo tipo de sistema de amortecimento desenvolvimento de equipamento destinado a facilitar a identificação de altura então você veja que face a característica expressiva desse caso o agente mostrou-se dirigente no sentido de tomar medidas de curto prazo medidas de médio prazo e de longo prazo então diante dessas recomendações eu me convenci de que o que podia ter sido feito foi feito e daí a nossa convicção de que não deveria o agente ser penalizado na aplicação da parcela variável independente eu não sei como sugestão eu achava que era interessante isso que ele se propôs em fazer constar do seu voto porque aí fica registrado isso daí eu acho que ficaria até melhor fica um registro do que a empresa se propôs a fazer e não fica só num documento numa apresentação que isso daí no futuro se por acaso acontecer alguma outra coisa nós temos um registro formal dentro da agência eu acho que seria interessante se você achar pertinente não, não, não excelente a sugestão e ele se propôs a fazer tem um cronograma um prazo ele colocou essas medidas de curto prazo já foram feitas o que deve estar em curso são as medidas de médio prazo e evidentemente é de longo prazo porque vai ser um P&D específico sobre isso aí nós poderemos condicionar um compromisso nessas medidas de médio curto longo prazo eu refaço aqui o dispositivo no sentido de assegurar que essas medidas serão tomadas em função do que está estabelecido aqui no relatório agora uma dúvida de 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 não da questão técnica eu acho que você tem profundidade aí no tema como foi colocado mas uma dúvida é o seguinte veja se estou com a compreensão correta aqui o que nós estamos falando é de aplicar ou não uma parcela por indisponibilidade de fato o serviço não foi prestado nesse período então o princípio é que ele não foi prestado portanto ele deve ter isso descontado na parcela variável não é isso? O princípio o serviço não foi prestado por isso que eu fiz essa pergunta anterior é o seguinte pra mim fico em dúvida se basta de alguma maneira demonstrar que é um caso inédito vamos dizer assim que não tem uma falha no projeto na operação manutenção ou não precisaria ser o contrário isentá-lo da responsabilidade minha dúvida é esse ponto entendeu? Eu acho que tem que ser isentá-lo da responsabilidade por ser um caso de fortuito que não cabe a ele imputar isso daí então eu acho que o mérito na verdade é exatamente isso não é imputar a ele ou seja estudante de responsabilidade é quase estudante é bem estudante é porque na minha compreensão não é assim propriamente uma penalidade aqui é descontar o valor de uma rápida de um serviço que não foi prestado exato sim esclarecimento até a gente fez uma interação com a SRT antes de desarar esse parecer a lógica da PV não é a mesma da excludente de responsabilidade a lógica da 270 é que se aloca o risco para o agente só que a própria norma cria uma exceção para esse risco que é justamente o objeto aqui que é quando o desligamento extrapola as especificações do projeto e da fabricação então é uma exceção criada pela própria norma que está até em discussão na própria área para reavaliar se ainda subsiste esse tipo de exceção ou se tudo isso fica na esfera de risco do agente só que a nossa avaliação foi sob a ótica da norma vigente e aí resta caracterizar se isso é ou não uma situação que extrapola a especificação do projeto e da fabricação que aí é que o Reiv entende que extrapola no caso então é um pouco diferente do que eu estava imaginando quer dizer você está dizendo assim que a norma bem ou mal ela tem lá uma previsão que aquilo que escapa essas características lá do projeto e tal poderia ser excepcionalmente nesse caso não aplicaria a parcela variável eu acho que é justamente por isso que eles estão avaliando porque isso demanda um concurso de engenharia tem um lado de um jeito a SFE entende de outro aí o fabricante entende de outro e aí se não é o caso de efetivamente se imputar como risco do agente dado que o desconto de desligamento é uma contrapartida para um serviço não prestado exatamente porque para mim essa que é a lógica maior mas o Reiva aí você falou então do grupo técnico lá da ONB esse grupo foi contratado por eles pela transmissora foi até porque se tivesse caracterizado não era só o PVI se tivesse caracterizado falha aí teria falha de manutenção aí caberia um alto de inflação também por a falha de manutenção é mais coisa mas aí talvez então a minha dúvida aqui fica em alguma medida superada porque aí talvez o que precisa é revisitar o que parece que já está sendo feito na verdade é um expurgo de indisponibilidade na verdade quer dizer se aqui nós estamos expurgando essa indisponibilidade que houve é com uma história do DECFEC é mais ou menos a ideia do Júlio é expurgo que lá já é complicado trouxemos para a transmissão também bem aí eu acho que é mais do que oportuno revisitar essa norma porque fica difícil isso daqui desse jeito você aí vai ser uma discussão que enfim mas eu entendi que aqui o que o Reiv então está nos trazendo é que pela análise que esse grupo lá da UNB fez e o próprio relator que conhece do assunto nesse caso de fato não há como não enquadrar nessa norma como um excludente lá um expurgo digamos assim de responsabilidade para aplicar a parcela variável é isso? ou seja a indisponibilidade é aquilo que você falou ela ocorreu só que só que para fins de aplicação da parcela variável essa indisponibilidade não vai ser não vai ser considerada vai ser excluída como se ela tivesse mais algumas essa específica não seria do jeito que o doutor Reiv trouxe aí explicou então talvez nessa linha o Reiv podia depois você ver no meu modo de ver não precisa constar necessariamente da decisão mas é só ver com a área como está então esse estudo para a gente ver se está bem retratado na norma até você conhece muito bem porque senão vai ficar aqui uma disputa muito grande para ver o que cabe é a mesma dificuldade lá na questão do DECFEC quando você tem um expurgo ali é um esforço extraordinário para enquadrar tudo ali é uma responsabilidade que às vezes você não consegue ser efetivo porque tem essa janela aqui que às vezes não fica fácil de enquadrar né ok então em votação voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator no sentido de conhecerem no mérito da provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa brasileira de transmissão e energia elétrica BTE ponto de espaço 3.652 de 2013 que trata da aplicação da parcela variável por disponibilidade decorrente da ruptura do cabo de linha de transmissão Brasnorte Juba circuito 1 e 2 Brasnorte Juína circuito 1 e 2 no sentido de revogar o referido de espaço eu entendi que vamos incluir aqui aquele comando no sentido de determinar aquelas providências que já estão prometidas pelo agente curto, médio e longo prazo vamos sinalizar com prazo e essa necessidade de reavaliar a norma em função disso próximo item